Entenda, existem vários hormônios no processo da saciedade. Quando você começa a restringir muito a alimentação, você já entendeu sobre o tireoide que ela vai diminuir também o funcionamento. Só que existe um hormônio da saciedade que é a leptina. E a leptina, se você começa a restringir muito, a leptina que é o hormônio da saciedade, ela para de ser produzida. Ela diminui a produção. E aí o que acontece? Você começa a ter muito mais fome, muito mais compulsão. Porque o seu corpo, nesse mecanismo de autopreservação, porque o seu corpo, seu cérebro, ele vai te proteger. Ele quer te manter viva. E para te manter viva, o que ele tem que fazer? Não deixar você perder muito peso. Porque a perda de peso é como se fosse uma autoagressão. É como se fosse um caminho para a morte e o emagrecimento. E para o nosso cérebro bloquear esse caminho para a morte, ele bloqueia vários hormônios para derrubar seu metabolismo. para você não emagrecer mais. E isso acontece. Só que ele não só bloqueia o metabolismo para você não emagrecer mais. Ele também bloqueia o hormônio da saciedade. Então, você vai ter fome. Porque seu corpo quer que você coma. Quer que você come e tenha um reganho de peso. Então, cuidado com restrição. Por conta própria. Então, você vai ter um reganho de peso. Então, você vai ter um reganho de peso.